Estou um huraco e os meus olhos já não distinguem no céu Os aviões de metal sobrevoam o sangue quente falamado pelo chão Chão, marau, desdutre o par do dia e enfoca a lente viva do meu coração Fina cor, só apenas cores vivas, recifoligem versus espectro amém Espeto, herói, até que Nicolomem Salve o arço deslumbrante lá no céu Salvação é a luz que se clareia Modera o bronze, filho do filtro solar Solar, sol, desdutre o par do dia e enfoca a lente viva do meu coração Só claro, então, sou eu o sunshine, sou eu o sunshine of your life E aí E aí Música 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 Música